Hoje a gente vai fazer um book haul de aniversário. Bom, eu não costumo fazer book haul, mas esse ano chegou muita coisa aqui, a maior parte de presente, e eu acho que seria a falta de gratidão da minha parte não mostrar tudo que eu recebi. Então, bom, primeiro eu gostaria de mostrar. Eu recebi dois e-books da editora Instante, mas talvez eu pegue os físicos. Eu recebi os dois livros da Ariana Harswick, Mohamori, Adébil Mental. É uma autora argentina que está todo mundo dizendo que eu vou gostar muito, muito de ler. Então, eu consegui conversar com o pessoal da Instante, recebi os e-books. Fiquei bastante contente desse primeiro contato, eles elogiaram o meu trabalho, e isso sempre deixa a gente bem feliz. Depois chegou... Gente, a ordem vai ser completamente aleatória, tá? Me perdoem, eu não me organizei pra isso. Primeiro vão vir dois que eu já estou lendo. O primeiro é esse aqui, o Almanac Rosa, Pensamentos e Britagens, do Almir Rosa. Ele é um almanac, então ele tem poemas, contos, peças de teatro, tem até um horóscopo no final, achei bem legal. Esse livro aqui eu comprei, na verdade, da Estradandar, é uma editora de pessoas que eu conheço, né? Que produzem esses livros. Esse é o primeiro lançamento deles de ficção, e eu fiz questão de apoiar essa produção independente. Recomendo muito que vocês sigam nas redes sociais e deem uma olhadinha. Eu tô gostando bastante, eu só li a parte de poemas até agora, mas eu fiz várias marcações. Eu até já gravei alguns poeminhas do Almir, mesmo as partes em que ele explica o livro, né? Então, antes de falar da poesia, de trazer as poesias, ele fala da poesia, eu achei bem bacana. O modo como ele se expressa, ele traz uma... De verdade, assim, ele traz uma sinceridade que não dá pra negar, sabe? Então, eu achei muito legal isso. Depois, temos mais um livro de poesia. Esse aqui eu recebi da Estradublinense, é o livro Regressa à Casa, do José Luis Peixoto. Esse livro aqui eu já tô na metade dele, tô gravando no final de setembro. Ele é um livro de poesias que o José Luis Peixoto escreveu na quarentena, tem até um pedaço que se chama Quarentena. E é bem interessante, assim, como a gente consegue reconhecer alguns sentimentos, né? Esse livro, ele me deu uma bad, assim, um pouco, porque me fez pensar que o José Luis Peixoto, José Saramago, olha, que o Peixoto passou pela quarentena, escreveu esse livro, publicou esse livro. O livro veio pelo Brasil, eu recebi ele, ficou um tempo aqui em casa, eu comecei a ler e a gente ainda tá em quarentena, né? Então, essa percepção do tempo, né? Por mais que tenha sido uma publicação que, com certeza, teve a sua velocidade aí muito pelo... Ah, pela razão mesmo da poesia dele acontecer, né? Ainda assim, isso me assustou um pouco. Enfim. Aí temos um livro, gente, é sacanagem fazer isso com vocês, mas eu vou fazer. Esse livro aqui, ele chegou antes, tá? De setembro. Mas ele é um livro que eu ganhei de um querido amigo, recente, conhecido, né? Tipo, conheci ele na maratona literária de inverno, que é o Edu Carone. Eu seguia o Three Dudes há um tempo, tipo, quando eu comecei no Booktube, eu seguia o Three Dudes, eu assistia os vídeos do Edu, mas eu só vinha conhecer ele como pessoa, trocar uma ideia mesmo na maratona de inverno. E a gente fez um projeto em que a gente trocou livros. E é segredo, eu tô gravando um vlog, eu tô lendo esse livro também, pra vocês verem. Como o que chegou aqui, tudo me interessa tanto que eu já tô lendo. Tô gravando um vlog, nesse vlog, logo no começo vocês vão saber qual é o livro. Mas nos stories, nos vídeos que estão aparecendo, eu ainda tô mostrando ele na capinha, porque eu quero fazer um mistério, eu quero fazer a linha misteriosa, mas não tem a agradecer o Edu, que é um querido. Depois, vocês têm amigos que dão presente e falam pra você que você vai passar raiva com o presente? Porque eu tenho. Eu ganhei o Muro do Sartre. Eu só li a Náusea do Sartre, eu não gostei muito. Mas eu era bem nova também quando eu li, pode ser que eu tenha outra experiência hoje em dia com o Sartre. Mas eu também não sou muito fã de literatura francesa, né? A própria Simone, o que eu li dela de ficção, eu não gostei, eu gostei da não-ficção. Mas esse aqui é um livro de contos, do Sartre, que eu ganhei do meu amigo Iago. Muito obrigada, Iago. Iago é um querido, um amigo de longa data. E ele me trouxe este livrinho aqui como uma lembrança de aniversário. Vamos ver o quanto de raiva eu vou passar. Ele me falaram que tem contos LGBTs, de sua coletânea, eu achei bem curioso. Vamos ver. Depois eu ganhei Amor nos Tempos do Cólera. É Nos Tempos do Cólera, né? Isso. Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui eu ganhei da Tati, que tem um Instagram literário chamado Na Contra Capa. Eu amei demais, se eu não me engano foi o primeiro presente que eu recebi esse mês. E já foi super especial, não só pela pessoa que veio, mas pelo título escolhido. Eu tenho uma lacuna muito grande na leitura de Gabo, na verdade. Apesar de eu ter começado a ler cedo. Eu li pouquíssima coisa. E aí é o livro, é o autor favorito dela. E ela ficou feliz. Ela disse que essa minha lacuna permitiu que ela me desse o livro favorito dela. Eu espero lá em breve. Eu acho que as minhas expectativas estão um pouco erradas quanto a ele. Eu quase peguei ele pra ler. Quando eu recebi, eu falei, ah, eu queria ler um livro assim, assim, assim. E comentei com o amigo meu, ele falou, não é nada do que você tá pensando. E eu fiquei tipo, ó meu Deus, o que que esse livro traz? Depois, mais um recebido da História Dublinense, que é As Sete Mortes de Evelyn Harcastle, do Stuart Turton. Esse livro aqui é um livro que mistura ficção científica com investigação. Eu já mostrei ele pra vocês na minha TBR da Maratona de Halloween. Eu espero que dê pra ler. Falaram pra mim que a leitura dele é bem ágil, apesar dele ser grossinho. Porque eu não sei o quanto eu vou conseguir me dedicar às leituras temáticas desse mês. De acordo aí com os projetinhos que estão aparecendo, mas que eu falo mais pra frente. Depois, ah, esse aqui eu quero falar em conjunto com o outro, calma aí. Depois tem um livro aqui recebido da querida editora Moinhos. Eu fiquei bem feliz de receber esse livro. Eu vou contar, eu gosto de expor as pessoas. Quando eu tava conversando com o Nathan da Moinhos, a primeira vez, ele perguntou, ah, não sei o que lá, o Marco Severo, que é um dos grandes autores da casa. E aí eu falei, putz, eu não li o Marco Severo. E aí eu lembro claramente que ele me mandou aquele gifzinho de shame do Game of Thrones. Mas, quando você tem um amigo, ele não te julga, né? Ele faz o quê? Ele te manda o livro. Então eu recebi esse livro aqui. Um dos nomes inventados para o amor. Que título? Do Marco Severo. Pelo que eu entendi, é uma novela. É uma novela, tá escrito aqui na capa, né? Inteligente. É uma novelinha. Eu quero muito pegar, assim, no final de semana, sabe? Para matar ela num dia, porque parece ser uma leitura bem gostosa. Depois disso, tenho Bom Dia, Camaradas, que eu recebi da Lê, do Literalê, do Instagram Literário também. Escrito pelo Wong Jack. Esse autor angolano que eu ainda não li. A Lê sabia que eu não tinha lido. E foi engraçado, porque por algum motivo o presente da Lê veio com um bilhetinho diferente da Amazon. E aí, na hora que eu abri a caixa da Amazon, que eu vi que era do Wong Jack, eu sabia que era da Lê, né? Aquelas conexões que a gente tem com as pessoas. E ela me disse que é uma leitura que ela gostou muito de fazer. Que não é uma leitura leve, mas que... Leitura leve não é das nossas, né? Eu vi que aqui fala um pouquinho sobre... Assim, pelo que eu entendi, é um momento político muito importante. Mas que ele vai trazer uma poesia bem legal também. Eu não olho muito desse tipo de livro, quando eles vêm indicados assim. Eu pesquiso contextos históricos e necessidades políticas enquanto eu vou lendo. Talvez não seja muito inteligente, talvez não. Calma aí que esse aqui também é de uma pessoa que mandou mais de um. Então, vamos tentar colocar alguma ordem nisso aqui. E assim, apesar de eu falar que o presente da Tati foi o primeiro que chegou esse mês, o primeiro que chegou de verdade foi este presente aqui, sobre gatos, da Doris Lessing. Essa autora, se não me engano, ela nasceu na Pérsia, no Irã. Mas ela é uma autora considerada literatura inglesa. Ela é uma autora premiadíssima, né? Uma Nobel. Esse livro aqui claramente vai falar sobre gatos. A Fê foi me mandar um livro lá em março, maio. Já no começo da quarentena, maio. Aqui está esse outro maio. E ela perguntou se ela podia se adiantar e mandar um livro de presente de aniversário para mim. E disse que sim. E eu nunca poderia deixar de retribuir esse carinho dela, né? Mesmo com toda essa antecipação, sem mostrar aqui esse presente. É um livro que eu estou bastante interessada para ler. Eu não sei como eu não peguei ainda. Mas eu coloquei todos esses livros que eu ganhei de presente num nicho específico, bem visível aqui em casa. Assim eu posso olhar para ele e pegar em breve todos eles, né? Deixei eles num cantinho de carinho de aniversário, digamos assim. Depois eu recebi esse presente coletivo. Esse aqui é um dos títulos que eu não conhecia. Ah, na verdade, a Fê, que eu falei que me deu esse presente. O Instagram dela é Fê Facil, né? Mas ela tem um sebo. É o Sebo Sabiá, lá no Instagram. Então, dê uma olhadinha. Ela se desfaz de vários livros bem massa. Eu mesma já peguei alguns com ela. E aí tem esse livro aqui, que é... Tudo são histórias de amor, da Dulce Maria Cardoso. Essa edição linda da Tinta da China. Olha que coisa mais linda. Pelo que entendi, é um livro de contos. Quem me deu esse livro aqui foram os administradores do clube de lei LGBTs. O James Thiago, o Paulo Lannes e o Alex Bastas. O Leco, que faz o podcast comigo, né? O No Céu Tem Livro. Eles se uniram e me deram essa autora portuguesa que eu não conhecia. Mas que só de ler a contracapa desse livro eu já fiquei tão interessada, tão interessada. Eu, assim... Acho que todas as vezes que eu recebi esses livros, eu olhava pra eles e falava... Eu quero pegar agora, sabe? Porque vem com as histórias, vem com as indicações, vem com as mensagens. Isso mexe com a gente, né? Mas como vocês estão vendo, é coisa demais. Sorte que eu não fui pegando tudo, senão eu ia ter me ferrado. Aí tem meio que uma sessão. Porque eu recebi três livros de uma mesma coleção. Eu vou mostrar eles juntos e depois eu mostro. Porque todos eles vieram de pessoas diferentes e pessoas que mandaram mais de um livro. Então, deixa eu só verificar isso mesmo. O primeiro é Asco, do autor Horácio Castellanos Modia. Como vocês podem ver, a coleção que eu tô dizendo é a coleção Outra Língua, que é uma coleção da Roku, que publica autores latino-americanos. Eu não sei se eles ainda publicam ou se eles só continuam vendendo os livros que já estão no catálogo. Mas é uma coleção bem recomendada e que eu ganhei esse livro aqui, o Asco, do Hilário, meu amigo, do Leitura de Cabeceira. Que me mandou junto com outro livrinho, mas eu vou mostrar pra vocês depois. Eu tô bastante interessada em ler esse livro porque esse autor é de San Salvador. Não li nada de lá. Depois temos O Corpo em Que Nasci, da Guadalupe Netel. Esse livro aqui é escrito por uma mexicana e foi me dado de presente pela querida Jessica Matos, que tem um canal com o nome dela aqui no Instagram, no YouTube. E ela tem um clube de leis latinos, um pouco antes do clube, ela leu esse livro. Ela leu esse livro, ela gostou bastante, então ela me deu também de presente. E temos esse aqui, Como Me Tornei Freira. Tem outras histórias também, se eu não me engano, do César Aira. O César, se eu não me engano, não me lembro agora de que país ele é. Mas esse aqui foi um presente, deixa eu ver... Argentino. Mas esse autor aqui, esse livro foi me dado pelo Matheus, né, que agora mudou de Instagram. Agora o Instagram dele é o leitor minimalista, eu adorei as novas artes que ele fez. Ele também me mandou um outro livro que eu vou mostrar aqui. Essa coleçãozinha Outra Língua, eu até brinquei. Ela é bem baratinha, assim, na Amazon, então eu acho que a galera que me deu eles, me deu meio que, tipo, viu que era baratinho, aí, tipo, juntou com outros livros, sabe? E eu achei bem legal, porque eu ganhei três livros, eu tinha um antes. Tem um aqui na minha estante antes desses, e agora eu tenho os três, tenho quatro, né, somando. E aí um outro livro que veio sem nome, mas que na hora que eu bati o olho no título eu soube quem era, foi esse aqui. O que os cegos estão sonhando, da Noemi Jaffe. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é baseado nos diários de Auschwitz, da mãe da Noemi Jaffe, né, que é uma judia, e tem um título maravilhoso. A Noemi tem um jogo de metáforas, um jeito de falar que é muito bonito, que eu acho que é bastante condizente com esse título. Esse livro aqui me veio pela Editora 34, mas quando eu bati o olho eu sabia que era da Milka, né, do Mil Caretas, que inclusive faz aniversário agora dia 30, então somos as filhas de setembro aí, né, trocando presentes. Eu gostei bastante desse presente, já era uma autora que eu queria conhecer muito, e que a Milka conseguiu aproximar, né. Depois tem esse aqui também, que eu acho a coisa mais linda, olha essa capa. Esse aqui é o Fractais Tropicais, ele é uma coletânea de contas de ficção científica, exceto por autores brasileiros, e ele é organizado pelo Nelson de Oliveira, publicado pela SESI São Paulo. Este livro aqui foi me dado também pelo Matheus Letra Minimalista, muito obrigada, Matheus. Ele, nossa, ele tem uma diagramação super tranquilinha, tá vendo, ó? Me parece bem gostoso de ler, e tem autores bem diversos, assim, de outros, de diversos estados, gêneros e tal. Muita gente que eu não conheço e que eu acho sensacional que isso aconteça, porque ajuda a gente a conhecer esses autores, né, que muitas vezes não são conhecidos por uma produção de ficção científica, mas que por ela a gente pode se interessar. Depois temos aqui Maboc, da Atina Vieira, Esse livro aqui, ele é muito especial, porque, primeiro assim, ele é publicado pela editora Quelônio, que é uma editora independente, tem essa capa linda. Esse livro aqui, aliás, a Quelônio é uma editora que eu sempre quis conhecer o trabalho, e acabei vindo a conhecer por causa desse título. E o Humberto Conzo Júnior, da Primeira Prateleira, um canal aqui no YouTube também, ele tem um clube de literatura brasileira contemporânea. E, diferente dos outros clubes, o clube do Humberto envia os livros, né, para os assinantes. Então, você assinala o Catarse e você recebe o livro. E o livro, agora, de outubro, é Maboc, da Tina. A Tina é uma autora... Deixa eu pegar aqui, só para não errar, porque... Se eu não me engano... Ai, tá, ok, não tem a orelha bibliográfica, deixa eu ver. Eu sei que tem o nome... Aqui. Nascida em Luanda, na Angola, e ela veio pequena para o Rio de Janeiro, onde se formou, estudou, escreveu. E aí, é claro, né, ela tem uma ancestralidade portuguesa, e nesse livro vão dialogar, então, essas três pátrias, né, Portugal, Brasil e Angola. Eu achei muito, muito interessante. Eu não tinha ouvido falar, então, acho que... Quando alguém que está nesse meio da literatura não consegue conhecer, né, uma obra desse tipo, não é um demérito meu. É um mérito de quem conheceu, quem trouxe à luz, que é o Humberto. Eu estou muito feliz pelo Humberto ter entrado em contato comigo para saber se eu queria receber o desse mês. Então, se vocês quiserem participar, conhecer, eu vou deixar o Catarse do Humberto aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. É um clube que vale super a pena, e que esse mês eu vou estar lendo junto, tomar a boqui com o pessoal. Se você participa do Clube do Humberto e me segue aqui, também comenta aqui embaixo para eu saber. Às vezes a gente tem gente, né, que segue aqui o canal e que acompanha o Clube do Humberto, mas a gente só não sabe. E eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas. Depois eu ganhei do Hilário também. Lembra, o Hilário me deu o Asco. Ele me deu O Amante Destino do Norte, da Marguerri Duhá. E ele me deu esse livro porque a gente leu juntos O Amante, dessa mesma autora. O Amante teve um filme, a Marguerri, que é cineasta, não gostou da adaptação, e ela reescreveu, então, a história. E aí o Hilário meio que me deu uma segunda chance com essa narrativa, que eu já ouvi falar que é muito boa também, né? Não é por ser uma segunda narrativa que é ruim. E como ele disse, né, essas edições da Nova Fronteira são super charmosinhas. Eu também acho. Muito obrigada, amigo. Você sempre acerta. Depois chegou aqui... Vocês vão estar uma bagunça, né? Chegou aqui um livro da Boitempo, que é parceira há algum tempo do canal. Há algum pouco tempo, mas eu já estou muito feliz com as nossas trocas. Chegou Gênero, Neoconservadorismo e Democracia. Esse livro, ele faz parte de uma coleção... Eu vou tentar pegar aqui pra vocês, sem destruir o cenário. Calma aí. Ele faz parte de uma coleção sobre o feminismo, que eu já tenho os dois primeiros livros, que são esses aqui, ó. O primeiro é esse, Feminismo e Política, da Luiz Felipe Miguel com a Flávia Biroli. O segundo é Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, só da Flávia Biroli. E aí a gente tem esse terceiro, então, pra completar a coleção, que tem a autoria da Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado, Juan Marco Vadiani. É claro que eles são independentes, você pode lê-los de forma solta, né? Mas já que eu tenho os três, eu pretendo realmente colocá-los como prioridade em algum momento e ir lendo, assim, né? Talvez eu leia o primeiro já esse ano, porque eu já tenho eles há um tempo. Essa coleção já não é tão recente. Ah, e aqui, entendi. Agora fez sentido que é a minha organização. Depois eu vou mostrar esse livro aqui, que eu brinquei que era um livro com muitas segundas intenções, porque o amigo que me deu esse livro, eu tava lendo ele pra um clube de leitura que eu participo, mas que eu não poderia participar esse mês, e ele tava gostando muito, falando, Bárbara, você vai gostar muito, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E quando eu vejo, chegou em casa A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe. Quem me mandou esse livro aqui foi o Fernando Ferroni. Se você tá reconhecendo esse nome, o Fernando é um autor também, ele foi o primeiro autor que me mandou um livro aqui pro canal. E acabou que nesses eventos da vida aí em São Paulo, da vida literária, nós ficamos amigos, e o Fernando me mandou de presente A Fogueira das Vaidades e o Tom Wolfe, que é um livro de novo jornalismo. Olha só, que gracinha. E é um livro bem bonito da Rocco, cara. Eu não tinha visto, tem até a... a fitinha. Ele é bem bonito, né? Eu não conhecia esse livro da Rocco, achei bem bonita, e pelo que o pessoal tava falando, eu participei do encontro, mesmo sem ter lido. E eu achei muito interessante o mesmo, a história, a premissa, o desenvolvimento. Esse autor é um autor que, assim, não sei como me formei sem ler, né, em jornalismo. Mas a gente tem sempre esses grandes gaps, essas grandes lacunas das nossas formações. aí, a Dona Jéssica Matos, ela não se contentou em mandar dois livros, né, que eu já mostrei pra vocês. Então, tem mais dois aqui, que ficaram soltos na minha bagunça de organização, de mostrar livros, mas a Jéssica vai me perdoar. Um deles é o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Eu fiquei muito feliz de receber esse livro. Primeiro, porque eu não recebo tantos livros de poesia, acho que as pessoas lêem pouco, então é pouco que se troca também. E esse aqui é um livro que ela gostou muito e que ela disse que tá naquela lista de livros que ela olha pra ele e não sabe como eu não tinha lido. Então, eu fiquei muito feliz de receber, porque eu também tenho essa impressão, né? Todo mundo que eu falo sobre a Ana Martins Marques que fala pra mim, fala, meu, como você não leu? Que absurdo e tal. E o segundo livro é quase um golpe. As Lembranças do Pervir, de Helena Garro. Esse aqui é publicado pela Arte Letra. Helena Garro é uma autora mexicana. Ela escreve, Realismo Fantástico antes do Gabo e depois do Juan Rufo, só pra localizar ela historicamente aí, né? Pra vocês verem como as mulheres estavam na vanguarda, elas só são menos conhecidas que seus pares masculinos. Essa capa aqui é fortíssima, não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha direito. É um livro que dizem que é muito, muito bonito, muito forte e que eu falo que foi um golpe porque a Jéssica tava comigo, ela fez um episódio pro No Céu Tem Livro, a gente falou desse livro, eu falei que eu queria muito e na semana seguinte chegou o presente dela e um dos livros era esse aqui. Então eu falei que ela se aproveitou do episódio pra descobrir qual seria o meu presente e ela acertou em cheio, né amiga? Muito obrigada. Por último, mas não menos importante, chegaram dois livros aqui de uma autora nacional contemporânea, a Cadantas, que a gente conversa, a gente troca lá pelo Instagram e no dia do... Foi no dia do sexo? Foi no dia do sexo eu pedi dicas de livros, né? Nessa temática e ela tem um livro que foi indicado e ela perguntou se eu gostaria de receber e também me mandou o outro livro dela. Então primeiro eu vou mostrar o outro livro dela, que é o Boca de Cachorro Louco. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver, né? Ele é pocketzinho. E o outro livro dela, que foi o livro que originou essa conversa, é o Orgasmo Santo, que tem ilustrações do Bruno Marafigo. Ele é bem bonito por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Tem quadrinhos, tem ilustrações, enfim. Eu achei muito massa e eu espero conseguir produzir um conteúdo combinando os dois, talvez, fazer um videozinho da K por aqui. Mas é isso, gente. Eu fiquei refletindo muito esse mês. Muitas vezes as pessoas aqui no canal falam o quanto eu trago coisas diferentes, coisas que vocês não conhecem, coisas que vocês não viram. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas todas, e não porque elas me deram presentes, mas porque elas me presenteiam com as suas experiências, com as coisas que elas conhecem, com autoras, com autores, com conversas, com debates, com a defesa apaixonada dos livros, sabe? Então, não é hipocrisia. Fiquei, né? Dá pra perceber pelo draminha que eu tô fazendo aqui. Quando eu digo que apesar de, assim, ser uma coisa muito importante pra mim, conseguir trabalhar com o meu canal, conseguir parcerias com editoras, participar de eventos, que a melhor coisa que os livros me trouxeram, seja pela literatura, seja pelo canal, foram essas pessoas, né? E até porque essas pessoas me trouxeram mais livros e me trouxeram mais histórias. então, queria só agradecer mesmo. Ai, não sei nem o que dizer. Bom, gente, só pra recuperar aqui um pouquinho, se inscrevam no canal, acompanhem, ajudam muito na divulgação quando vocês se inscrevem, quando vocês dão like, quando vocês comentam. Então, ajudem aí o nosso trabalho. um beijo e até a próxima.